Vamos falar sobre esse assunto com Américo Martins mais uma vez. Américo, em que medida essa suspeita de mais uma tentativa de assassinato contra Donald Trump pauta o debate eleitoral nos Estados Unidos? Carol, em duas medidas vai pautar esse debate. Por um lado, provavelmente vamos ter uma discussão novamente sobre a necessidade de se restringir e de se ter uma regulamentação mais forte com relação ao acesso às armas. E, por outro lado, o ex-presidente Donald Trump vai mais uma vez usar esse episódio para dizer que é uma vítima do sistema. Na verdade, como o Sérgio Patrick acabou de nos relatar, ele já está fazendo isso, ao usar, inclusive, uma retórica belicista, dizendo que não vai se render e que não vai desistir, apesar de estar sendo atacado. Obviamente, o ex-presidente foi vítima, sim, do primeiro atentado, muito provavelmente foi vítima desse segundo atentado, que o FBI ainda trabalha ali com a suspeita de uma tentativa de assassinato contra ele, mas as evidências parecem indicar que realmente esse seja o caso, uma tentativa de atentado contra a vida do ex-presidente. Agora, essa retórica dele é uma retórica muito forte que ele vem usando desde sempre, de que ele é uma vítima do sistema, que os democratas, que o judiciário e que outros players importantes no país gostariam de deter o seu avanço. Ele vai usar essa carta, certamente. Tem um outro elemento também, que os apoiadores dele também já estão usando, que seria a de uma intervenção da providência divina para salvar o Donald Trump nesses dois episódios, e que isso seria ali um recado para que os eleitores votassem nele. Ainda é muito cedo para a gente saber, Carol, se isso vai, de fato, ganhar algum voto para o Donald Trump. Mas, se ele conseguir transformar isso em votos, ele vai sair numa posição com muita vantagem. Por quê? Porque essa eleição vai ser decidida por muitos poucos votos em poucos estados. A Kamala Harris, até aqui, se limitou a dizer que estava contente de saber que o Donald Trump, felizmente, escapou demais dessa tentativa de assassinato, e também disse que não há espaço para violência na política americana. Só que a história, Carol, mostra exatamente o contrário. A política nos Estados Unidos é muito violenta, e nós já tivemos pelo menos quatro presidentes que foram mortos no mandato. Fora outros ex-presidentes que conseguiram escapar, um deles, Donald Trump, outro, Roosevelt, por exemplo. Então, infelizmente, essa é uma marca na política americana que a gente não gostaria que estivesse acontecendo ainda neste momento. E, neste momento, isso está acontecendo também, muito claramente, por conta de uma polarização extremada e esse acesso às armas que eu acabei de relatar. Américo Martins trazendo para a gente análise. Obrigada, Américo. Até já.